Enfatizo, por fim, que poucos escritores brasileiros podem se ombriar com Cora Coralina na compreensão profunda do sentido da vida rural. Nascida num Brasil ainda muito preso à terra, mas tendo acompanhado a radical transformação conhecida pelo país ao longo do século XX, simbolizada na rapidíssima urbanização, ela descreve a vida no campo de maneira fascinante. Um de seus mais conhecidos trabalhos, o poema do milho, é autêntica ódio à terra e ao trabalho que nela se realiza. Na doçura dos versos, lá está a mais que perfeita simbiose entre o homem e o seu chão. Cavador de milho, o que está fazendo? A que milênios vem você plantando capanga de grãos dourados a tiracolo, crente da terra, sacerdote da terra, pai da terra, filho da terra, ascendente da terra, descendente da terra, ele mesmo, terra. Cantando sua terra e sua aldeia, Cora foi intrinsecamente universal. Esgrimindo as palavras, conferindo-lhes o poder de traduzir valores e sentimentos que dignificam o ser humano, ela foi capaz de produzir uma obra literária que fala a alma. Felizmente, teve ela a oportunidade de, em vida, ser reconhecida e festejada por seu trabalho. Que fique bem claro, o reconhecimento da importância do trabalho de Cora Coralina partiu de instituições culturais e governamentais, que se multiplicaram na oferta de prêmios e condecorações. Passou por nomes consagrados de nossa cultura, a exemplo do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fez questão de incensá-la publicamente. Mas, sobretudo, chegou ao povo, a pessoas simples e comuns que também se estasiavam com seus textos. Feliz a nação que vê surgir de suas entranhas um ser tão especial como Cora Coralina. Seu ciclo de vida foi tão fecundo que a morte, ocorrida em 1985, jamais conseguiria apagar a força de suas realizações e a magia de sua obra poética. Parece que ela mesma tinha consciência do que fizera, algo que sobreviveria para a eternidade. No poema Meu Epitáfio, essa percepção se faz presente. Morta, serei árvores, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes, enlaçadas às pedras do meu berço, são as cordas que brotam de uma lira. Cora Coralina está e estará presente para sempre, mesmo porque, como ela própria acreditava, não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico na música de seus versos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.